Lá estava eu. Eu acordei com uma amnésia terrível no meio do nada. As únicas pistas do meu passado eram o nome e o endereço do Harry dentro deste chapéu. Então, eu fui até o apartamento e encontrei você e o seu grampeador. Para de falar! Você é uma alucinação! A alucinação é você! Então, você é um Pikachu falante sem lembranças, viciado em cafeína. Eu posso parar, a hora que eu quiser. Eu consigo me controlar. Mais um, vamos lá. Duplo, bem preto, intenso. Valeu, docinho! Luz e cola! Não sei, o Harry devia estar encrencado. Se meteu com a galera errada, ou sei lá. Aí, você fala com os humanos e eu falo com os pokémons. E se quiser achar o seu pai, vamos precisar um do outro. Não, eu não preciso de um pokémon. Pedeu um detetive de primeira. Ah, minhas pistas! O que houve aqui? O Harry ainda está vivo. Caso encerrado. Só que não, até eu resolver. Beleza. É o seguinte. O Harry forjou a própria morte. Ou, outra pessoa forjou a morte do Harry. Ou, o Harry forjou a morte de outra pessoa. Essa última opção não rola de jeito nenhum. É claro que eu já encarei esse bobão antes. Então, vou encarar de novo. Parceiro, o que você está fazendo? Eu não consigo com gente olhando. Me tira daqui agora! Pica-pica! Isso é suspeito. É muito suspeito. Pega! Ele não sai do lugar? Não. Diz isso pra ele. Ele está numa moto. Rápido! Fica na frente dele! Para! Ai, não. Que queda feia, Tim. Devia estar de capacete. Fica na frente dele. A CIDADE NO BRASIL